Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu estou aqui com o Leonardo da Suno Asset. Tudo bem, Tiago? Prazer. Legal. Bom, hoje a gente selecionou aqui cinco ações que a gente considera algumas das que têm mais potencial para esse ano que se inicia, certo, Léo? O Léo preparou aqui alguns slides e a gente vai comentar algumas das ações que a gente mais gosta nesse momento. Bora colocar na tela aqui. Acho que como o Tiago falou, a ideia é a gente passar um pouquinho pelas ações que a gente mais entende, as melhores para 2023, começando justamente por Banco do Brasil, né, Tiago? Banco do Brasil. Banco do Brasil, por incrível, foi muito bem no ano passado, mesmo sendo um ano volátil. É um banco que tem pago muitos dividendos e tem apresentado resultados muito bons. Vamos lá. Bom, Léo, o que tem nesse slide aqui, eu acho que fala um pouquinho de tudo. A começar pela evolução do lucro. A gente pode ver esse gráfico no canto superior esquerdo. As barras verdes representam o lucro do banco. A gente vê que é um banco que tem crescido o lucro. Lembrando que em 2022, já superou o lucro de 2021, mas ainda não tem o último trimestre. Então, a tendência é que passe ali, próximo dos 30 bilhões de reais, não dá nem para ver 30 bilhões ali no canto esquerdo. Ou seja, vai ser o maior lucro da história do banco, o lucro recorde e praticamente dobrando o lucro desde 2018. E, como consequência, os proventos, ou seja, os dividendos também vão crescer, também estão crescendo. Os dividendos do Banco do Brasil representam mais ou menos 40% do lucro, como a gente pode ver pelo payout. Isso é, inclusive, um guidance que o banco fornece ao mercado. E eu não vejo nenhum motivo para que ele mude esse guidance para esse ano. No canto inferior esquerdo, o que você trouxe para a gente, Léo? Legal. Então, complementando o Tiago aqui, no canto esquerdo ali, a gente tem sobre a carteira de crédito do Banco do Brasil. Então, enfim, o Banco do Brasil, assim como todos os bancos, tem uma carteira de crédito em que ele empresta. E é legal você ver ali a quebra que o Banco do Brasil tem hoje na sua carteira. A gente está falando de uma carteira hoje, mais ou menos, de 900 bilhões que o Banco do Brasil tem. É uma das maiores hoje do Brasil. E como vocês podem ver pelas barrinhas, então você tem ali o azul escuro, o cinza e o cinzinha mais claro, é a quebra entre crédito para pessoas jurídicas, então para empresas, quebra para o segmento agro, então crédito agro, e crédito para pessoas físicas. Então, como vocês podem ver, as barrinhas têm tamanhos iguais. Então, ele tem uma carteira de crédito diversificada. Então, hoje, mais ou menos um terço, um terço, um terço está para crédito agro, um terço para crédito pessoa jurídica, para empresas, e outro terço para pessoas físicas. E por que isso é bom? Primeiro, que crédito agro e crédito para pessoas jurídicas, normalmente, tendem a ser créditos mais seguros, com nível de inadimplência mais baixo. Até porque a maior parte desses créditos é com garantia, é colateralizado, então, enfim, é mais seguro. E o próprio crédito para pessoa física, o Banco do Brasil tem muito a categoria de consignado. Então, ele é muito forte no consignado, que é o crédito mais seguro de pessoa física, quando a gente fala hoje em dia, justamente porque você já recolhe na fonte, no recebimento. Talvez competindo com o residencial, que tem uma garantia muito boa também. Então, é um banco que, historicamente, tem apresentado uma inadimplência menor que a dos grandes bancos. Hoje, inclusive, é menor que o sistema financeiro nacional, bem menor que a média do sistema financeiro nacional. Inclusive, eu acho que eles têm feito um trabalho no crédito melhor do que grandes instituições. O Bradesco, no último trimestre, apresentou resultado que causou uma insatisfação muito grande e, pela primeira vez em muito tempo, o Bradesco, pelo menos que eu me lembro, o Bradesco está negociando abaixo do patrimonial. Coisa que, inclusive, também, o nosso Banco do Brasil está negociando abaixo do patrimonial, mas não está tendo resultados tão ruins. Mas tem um resultado bem melhor no relativo, no comparativo. Isso. O Banco do Brasil tem tido bons resultados, o Bradesco tem apresentado resultados ruins. Ambos estão abaixo do patrimônio e o Banco do Brasil está muito abaixo do patrimônio. A gente consegue ver nesse gráfico aqui, no canto inferior direito, um dos indicadores que eu acho mais importante para avaliar o valuation de um banco, que é o preço sobre o valor patrimonial. Basicamente, os acionistas botaram dinheiro ao longo do tempo, seja no IPO, lá atrás, esse banco aí deve ter feito IPO 100 anos atrás, o Banco do Brasil tem 200 anos. Quanto também os lucros acumulados ao longo do tempo. E hoje, o Banco do Brasil negocia ali, no momento que a gente está gravando, a 0,66, que é um múltiplo muito parecido com o auge da crise que o Brasil enfrentou lá em 2015, 2016, quando a economia brasileira chegou a ter a maior crise da sua história. Teve alguns anos de PIB bem negativos, 3% no ano, 3% no outro. E hoje, o Banco do Brasil negocia no mesmo múltiplo daquela época, mas está muito mais saudável. Alguém pode falar, Tiago, o governo não me agrada, etc. Beleza. E a gente fez um estudo aqui na Suno, nos governos do PT, o Banco do Brasil, na época dos primeiros dois mandatos do Lula, ele performou com um ROI próximo do Itaú e do Bradesco, um pouquinho abaixo mais próximo. No governo da Dilma, já teve um descolamento maior, ele operou com índices de eficiência, de fato, menores, mas não apresentou prejuízo. A governança do Banco do Brasil se mostrou muito mais sólida do que outras estatais, como Eletrobras e Petrobras, que tiveram problemas financeiros gravíssimos. Não foi o caso do Banco do Brasil que se mostrou tendo uma governança muito mais sólida. Eu, inclusive, ao longo do meu processo de análise, eu sempre converso com funcionários das empresas. Depois a gente conversou com 15 funcionários do Banco do Brasil, lá a gente sentiu uma firmeza em cada uma das áreas de que a governança é muito mais sólida do que em outras estatais. Então, a gente consegue comprar um banco rentável, um banco que cresce, um banco que tem uma carteira sólida, num múltiplo muito abaixo da média histórica. Eu acho que é uma combinação rara no mundo hoje. Fora isso, que tem ali no canto direito, uma relação preço-lucro na casa de 3,3 vezes o lucro. Talvez seja o menor múltiplo da história do Banco do Brasil. Ah, mas é estatal. Mas, bom, sempre foi estatal. E só complementando o Tiago, que ele falou do índice de eficiência. Hoje o Banco do Brasil tem o melhor índice de eficiência, se não um dos melhores índices de eficiência entre todas as instituições financeiras no Brasil, pessoal. Então, o que ele tem de custos... Do mundo. É, do mundo. Então, o que ele tem de custos hoje, quando você divide pelo que ele gera de resultado financeiro, da sua margem, ele tem um dos melhores índices de eficiência, melhores do que pares privados. Quando a gente fala dos grandes bancos brasileiros hoje privados, o Banco do Brasil tem um controle de custos. Então, a gente fala, pô, uma empresa pública, a gente não sabe como são, enfim, custos, gastos. Acho que o próprio índice, os números mostram como a alocação de capital tem sido bem feita. Bom, outro banco que tem uma eficiência muito boa já é um banco privado, a BR Partners. É um banco com modelo de negócio totalmente diferente do Banco do Brasil, mas tem tão rentável quanto, muito rentável, às vezes até mais rentável que o próprio Banco do Brasil, é um banco de investimentos. O que é um banco de investimentos? Pô, fazem emissão de CRI, fazem emissão de fundo imobiliário, fazem M&A pra caramba, estão sempre nos rankings lá de M&A. Se você tem uma empresa pra vender, muitas vezes, ou pra comprar, você contrata uma instituição financeira pra te assessorar. Isso é muito comum. E a BR Partners é uma das empresas líderes em M&A. Bom, o que a gente gosta da BR Partners? Está basicamente tudo nessa tabela aqui do lado esquerdo. Primeiro, é uma empresa que cresce. Olha ali a receita crescendo, o lucro crescendo. Margens altíssimas, margem líquida de 39%, muito alto. Um ROI de 20%, muito alto. Um índice de eficiência que você está falando do Banco do Brasil... Alto também. Muito, aliás, baixo. Muito bom. Muito bom. Quanto menor, melhor. Exato. E uma basileia enorme. Talvez a maior basileia que eu já vi em muito tempo. Minha basileia representa a alavancagem do banco. Quanto maior, menos arriscado é aquele banco, menos risco ele está correndo na sua concessão de crédito. E o banco, então, tem crescimento, tem rentabilidade, tem um balanço sólido. Não toma muito risco de crédito, é um banco mais de serviços. Então, eu gosto muito por conta disso. E eles conseguem crescer pagando dividendos muito interessantes. Então, isso faz da BR Partners um dos meus bancos favoritos. Só fazendo também um complemento ao que o Tiago falou. Acho que a imagem da direita mostra um pouco isso do contexto em que a BR Partners está inserida. Então, como a gente falou, o Tiago já tinha dito um pouco do que a BR Partners faz. Mas ela está inserida no mercado de IB, de Investment Banking, mercado de capitais. E é um segmento que tem crescido muito. Então, tem um CAGR de 13% ao ano, 29%, quase 30% ao ano. Então, é um setor, um segmento que tem crescido muito. E a BR Partners está inserida justamente nisso. Então, tem avenidas de crescimento para o papel bem interessantes também aí para frente. Vamos acelerar. A terceira empresa que a gente acha que está muito barata e que pode ser um bom investimento é a Aliança Sonai. O que faz a Aliança Sonai, Léo? Ótimo. A Aliança Sonai, ela é hoje a maior administradora de shopping centers do Brasil. Então, hoje, tanto ela tem shoppings próprios, né? E ela também faz administração para shoppings de terceiros. Hoje tem um fato novo, que é a fusão com a BR Malls. Então, a gente tem hoje as duas companhias de administração de shoppings se fundindo. E hoje elas estão gerando, criando a maior empresa de administração de shopping centers da América Latina. Com mais do que o dobro de ABL, quando você compara com o segundo maior player. Acho que o que é legal de destacar na Aliança Sonai. Aqui, a gente falando de Aliança Sonai, junto com o BR Malls, isso serve para o setor de shoppings como um todo. As vendas, nesse ano de 2022, já estão superiores aos límites de 2019. Então, os resultados têm sido muito fortes, têm sido muito consistentes. A taxa de ocupação do shopping, vocês podem ver ali embaixo, já 97%, uma taxa de ocupação muito alta. Contratos comercializados, então, enfim, eles estão conseguindo locar os seus espaços. Isso está sendo o resultado que está sendo gerado, como vocês podem ver ali no gráfico da direita. Então, receita crescendo, NOI, que é uma métrica de geração de resultado operacional crescente. Assim como o EBIT, da FFO, enfim. Então, o resultado tem sido muito bom e isso não tem se refletido no preço. Então, quando a gente olha o preço hoje, a gente está falando de papéis que negociam a 9 vezes FFO, que é uma métrica que a gente usa para shoppings. O fluxo de caixa do shopping. Isso. A média histórica, normalmente, para shoppings é 17 vezes. Ou seja, quase o dobro. Quase o dobro. Então, a gente tem quase um upside, um potencial de quase dobrar o valor do papel pelo resultado atual. Só voltando para a média histórica. Só para fechar o gap. É, teve um período durante a pandemia que o pessoal achou que shopping ia acabar pela ascensão do e-commerce e pelas questões sanitárias. Eu acho que essa preocupação ficou para trás. A gente fica aqui na suno muito próxima de um shopping. A gente frequenta quase que diariamente para ir almoçar e tal. E tem uma vida muito pujante. Hoje, eu cheguei lá para almoçar no restaurante. Meio dia, já tinha 40 minutos de espera. Então, sim, essa tese ficou para trás. Mas o preço continua baixo. Então, eu acho que a relação risco-retorno está muito favorável. É muito atrativa. Ótimo. Então, como o Tiago falou, acho que é uma empresa que não é tão conhecida do público em geral. O que é a três tempos? Digamos que ela é verticalizada dentro do segmento agro. O que isso significa? Então, como eu falei, ela atua dentro do agronegócio, dentro do segmento agro, que hoje, por sinal, é 25% do PIB brasileiro. A gente está falando de um quarto da produção que a gente tem no nosso país. A três tempos, ela atua principalmente dentro de três segmentos ali dentro. Então, ela tem tanto a comercialização de insumos, ela vende insumos para o produtor de milho, de soja, por exemplo, e ela já tem resultado com isso. Eu sou um produtor do Rio Grande do Sul, vou lá na lojinha da três tempos e falo, pô, preciso disso, 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 disso. Exato. E ela já tem resultado aí. Essa já é a primeira vertente de negócio dela, na comercialização dos insumos para o produtor. Muitas vezes, ela vende sem cobrar dinheiro na hora e fala, ó, vou ficar com a sua produção depois. Exato. O que ajuda ela a ter uma margem maior, muitas vezes, do que algumas comercializadoras, que a maioria, na verdade, comercializadoras do mercado tem, que é mais ou menos 8%. Então, hoje, a três tempos tem uma margem nessa comercialização em torno de 8%. Tradings normais tem algo em torno de 4%. Então, ela consegue o dobro de rentabilidade. Ela tem um segmento de grãos, então, ela origina esses grãos junto aos produtores. Então, pô, te vendi um insumo, vou comprar de você de volta a sua produção. É com isso, eu posso vender tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e se não tiver favorável para a venda de grãos, eu levo para o terceiro segmento, que é a indústria. Então, eu consigo pegar esse grão e transformar, por exemplo, em farelo de soja, que é vendido, por exemplo, para alimentação de gado, por exemplo. Enfim, e outros, óleo de soja também tem essa produção. Então, a gente diz que ela arbitra o segmento agro. Então, onde tiver melhor para ela operar, ela direciona o seu negócio para lá. Se tiver mais favorável para o farelo de soja, leva para a indústria, produz farelo. Se tiver mais favorável para óleo, produz óleo. Se tiver mais favorável para a venda de grãos no mercado externo, vende lá fora ou aqui dentro. Então, ela tem avenidas de geração de valor diferentes dentro do segmento, o que é muito vantajoso. Ela cresceu no Rio Grande do Sul, está abrindo agora unidades no Mato Grosso e tem tido resultados positivos. É uma empresa que apresenta um crescimento muito interessante, com rentabilidades e tem avenidas de crescimento que devem garantir aí que a empresa negocie com múltiplos muito baixos ao longo dos próximos anos. A gente botou ali seis vezes lucro para 2023. Essa empresa abriu o capital a 12 vezes lucro. E um múltiplo menor ainda para frente. É algo como entre 4,5 e 5 para 2024. Então, a empresa consegue entregar crescimento, rentabilidade, segurança. Está num segmento mais blindado em relação aos riscos da economia local, porque a cadeia da soja é muito integrada globalmente, vende muito para a China, etc. Então, não está tão exposta a esses nossos riscos do mercado brasileiro, de Brasília, essas coisas todas. O agro é mais blindado do que empresas voltadas para a economia interna. Copel! Copel subiu hoje enquanto a gente estava gravando. Eu estava até falando de Copel antes. Assim, é uma empresa bem tocada. Trouxe bastante eficiência ao longo dos últimos quatro anos. A gestão atual tem feito um excelente trabalho. Os resultados estão aí. A ação multiplicou, sei lá, por sete vezes nos últimos cinco anos. O mercado já está reconhecendo essa gestão. E agora, a novidade que veio após as eleições é que a empresa vai passar por um processo de modernização de governança parecido com o que aconteceu com a Eletrobras. A desestatização. Eu acho que a empresa é até bem administrada hoje, só que o que acontece? Você não sabe se vai ser bem administrada no próximo ciclo. É uma empresa que... As empresas estatais, a cada quatro anos, mudam o seu controlador. Você pode gostar do controlador hoje, pode não gostar de quem vai ser daqui a quatro anos. Então, a partir do momento que a governança fica modernizada e que acionistas tomem conta da empresa, a tendência é que essa empresa se torne mais produtiva, mais lucrativa, consiga, com isso, produzir mais e melhor. Então, você pega aí os índices de eficiência das empresas privadas, como queda de luz, frequência da queda de luz, etc., em geral, são melhores do que as empresas estatais. Então, eu acredito que o consumidor se beneficia e também o acionista se beneficia nessa daí, porque tem sempre eficiências que podem ser melhor exploradas numa governança privada. A Coppel, claramente, não era como várias outras empresas estatais, não tinha tantas ineficiências. Pô, as distribuidoras da Eletrobras, cara, era uma falta de escola, assim, eram muito ruins os índices dessas empresas. Não é o caso da Coppel. A Coppel é uma empresa redonda, ganhou vários prêmios da Abrad, que é a associação das distribuidoras. É uma empresa premiada, mas, ainda assim, eu acho que tem mais eficiências e melhorias de governança que podem existir quando a empresa se torna privada. E, no caso aqui, o Estado se beneficia também, porque o Estado não está vendendo a participação. Ele está abrindo espaço para outros acionistas entrarem. E, no caso da Eletrobras, ainda não está muito claro se é o caso da Coppel, mas, aparentemente, deve ser o caminho a ser seguido, o governo vota até 10%. Tem um dispositivo no estatuto da empresa que limita qualquer acionista de votar com ações que representam mais de 10%. Léo, você chega lá com 15%, você não pode votar com 15%, você só pode votar até 10%. Então, se tiver, olha só, se tiver dois acionistas privados, um com 6%, outro com 6%, e chega o Estado com 40%, esses dois com 6% talvez elejam mais conselheiros do que o Estado com 40%, porque o Estado só vai poder votar até o limite de 10%, e os outros, se se juntarem, eles votam com 12%. Então, isso cria um senso de governança muito melhor. Isso já dá para ver resultados na Eletrobras, que devem vir em menor grau, no caso da Coppel, porque já é uma empresa mais redonda do que outras estatais, mas ainda deve vir mesmo assim. Definito? Então, beleza, pessoal. Foram essas cinco empresas que a gente selecionou, fazem parte do fundo de ações da Suno. Conta aí um pouco mais do fundo de ações da Suno. Suno FIA. Claro. O Suno FIA é o nosso fundo de investimento em ações, aqui da Suno Asset, do grupo Suno. Como o próprio nome diz, ele é um fundo que vai investir 100% no mercado acionário. Então, muitas vezes, se você não tem tempo, não tem experiência para poder investir por conta própria, porque o investimento no mercado, às vezes, dá trabalho, para você ter um acompanhamento, para você conseguir fazer a gestão dos seus recursos, do seu patrimônio, de forma assertiva. Então, muitas vezes, se você não tem tempo, não tem experiência, você pode delegar para um gestor profissional a alocação dos seus recursos. Então, o Suno FIA, ele investe 100% no mercado acionário, com a filosofia Suno de investimentos, de capacidade comprovada ao longo dos anos. E é um veículo ótimo para quem quer ter uma exposição ao mercado acionário, e quer delegar isso para um gestor, para poder tomar conta para você. Beleza, Léo. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima. E a gente se vê nos próximos vídeos.